A festa da Copa do Mundo continua a todo vapor no Brasil. E nós vamos direto ao Rio de Janeiro falar agora com Thaísa Dias. Boa noite, Thaísa. Boa noite, Renata. Duelos emocionantes. Vamos a Porto Alegre. Na Arena Beira-Rio, a Holanda ganhou contra a Austrália de 3 a 2. E na capital gaúcha, a festa dos torcedores conta com muita segurança. Câmeras foram espalhadas por toda a cidade. Quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul. O acampamento Farroupilha, que acontece todos os anos, em setembro, em Porto Alegre, esse ano ganhou uma edição especial durante a Copa do Mundo. Trazes típicos, moda gaúcha. Chega para tomar um mate com a gente e companheira, olha aí. Aqui a erva mate do tradicional chimarrão é moída na hora. A roda de chimarrão é a melhor forma de confraternização no Rio Grande do Sul. A ideia é levar diversão ao turista, mas sem deixar de lado a cultura gaúcha. Queremos aproveitar esse período para mostrar essa cultura nossa e colocar Porto Alegre, o acampamento Farroupilha, no mapa turístico do mundo. Temos chimarrão, temos churrasco, temos carreteiro, temos tudo aqui à disposição do turista para a gente conhecer, provar e aprovar também. A localização do acampamento é estratégica. Ele fica próximo ao estádio Beira Rio, palco dos Jogos da Copa do Mundo, aqui em Porto Alegre. O turista que quiser pode vir aqui comer um típico churrasco gaúcho, tomar um chimarrão e depois ir andando até o estádio. No caminho, não importa quem vai jogar, muita festa com todas as cores. O importante é torcer, participar dessa festa, estar junto, unido com o mundo inteiro. Vamos! E para garantir a festa da torcida, é preciso segurança. Por isso foram espalhadas em toda a cidade de Porto Alegre câmeras como essa. As imagens são visualizadas nesse telão de 56 metros quadrados. São mais de mil câmeras de alta definição, espalhadas não só nas imediações do estádio, mas em toda Porto Alegre. Um investimento de 70 milhões de reais do Ministério da Justiça, que garante a integração entre polícia, bombeiros, SAMU e órgãos ligados ao trânsito. Essas imagens aqui são compartilhadas com o Centro Integrado do Estado, que é encarregado da segurança. E agora, em função da Copa, também estão compartilhadas com o Centro de Defesa, no caso do Exército, porque elas facilitam a identificação, e a Polícia Civil, que está dentro da Secretaria de Segurança, a identificação através de uma imagem, poder a identificação de um autor de um delito, por exemplo. Diversão garantida, com muita segurança. BIMO DURAS! 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 BIMO DURAS!